André Olinto, arquiteto urbanista da Secretaria Estadual de Bem-Ambiente e Sustentabilidade. Estou na superintendência de sustentabilidade e clima e na gerência de política costeira. A gestão costeira em Pernambuco vem sendo desenvolvida desde 1989, quando na CPRH foi criada em 1989, dezembro de 1989, a unidade de gerenciamento costeiro. E a partir de 2009, a coordenação da política costeira foi para então Sétima e hoje SEMAS. E a gente vem desenvolvendo, implementando a política de gestão costeira aqui em Pernambuco. E essa política foi construída a partir de 2010, numa visão de planejamento ambiental, na medida que a política foi estabelecimento de normas e diretrizes com base na potencialidade dos recursos naturais e suas restrições, visando reduzir os conflitos existentes. E a partir daí, tivemos as políticas ambientais conectadas, que foram criadas de forma que você tenha a mudança climática de gerenciamento costeiro conectadas. São políticas que você trabalha e implementa essas diretrizes de forma conectada. E a gestão costeira, ela tem um viés que ela trabalha sempre, procura trabalhar a gestão integrada. Então, ela tem uma, na esfera federal, ela tem uma coordenação do Ministério do Meio Ambiente, e aí com o colegio do GIGERCO, que integra essa política a nível federal. Depois, na esfera estadual, que é a SEMAS, apoiada pela CPRH, tem a Comissão Técnica, também aqui, que apoia a política. E a nível municipal, a gente trabalha sempre com os municípios costeiros, as prefeituras, que aí tem o Comitê Gestor da Orla Marítima. E a gente procura sempre, nessa forma integrada, e apoiada pela sociedade. E uma coisa que eu procuro sempre dizer é que a gestão costeira, por a gente estar num ambiente muito dinâmico, ela precisa muito da academia. A gente precisa ter um embasamento técnico-científico para trabalhar essa gestão costeira.